Música Vem contar uma coisa que eu tenho vergonha, não sei o que é Primeiro, este vlog vai começar comigo Bom dia! Já começou comigo a dançar ao som da impressora Então, sei assim, vou contar uma história O António é vampiro Daí a cortina até para o sol É assim, é sempre que estou com ele Não pode apanhar o sol, dó-lhe a cabeça Isto são indícios que ele é vampiro Que eu desmaio e vomito quando veste sair Segundo dia eu sou daqueles vampiros do Twilight vegetarianos E depois aparece no resumo Qual ano? Você me lembrou Lembra-te Você vai lembrar Eu pedi para começar este vlog Minha dia não começa Agora faz uma cara triste e a câmera vai se afetando devagarinho Eu fui ver o Google Alert e não era assim Eu fui ver o Google Alert e não era assim Querem saber o fail mais epic de sempre Trouxeram-nos para o sítio errado Adoro Quem é que faz isso na vida de estudo? É só os escritórios do plural Não é? São mesmo nas vidas de estudo da faculdade Tipo é... Ali a plural A empresa é esta mas isso são os escritórios, não são os estúdios Acho que estão a vir a nós É Menos os que supostamente seriam os primeiros a chegar Que vão no autocarro da faculdade, não é? São os que se enganam Um tristinho é nosso se não é aqui Take 2 Ação Agora sim Olha! A melhor clipe que ela é na tela Tá ligado Está filmado? Está filmado, está filmado? Os cenários da próxima novela da TV. O gajo não disse nada. Isso é muito difícil. Estou a fazer vlog. 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 Estou a filmar o André. Agora foi abrir a parte do vlog. Apertou. O André não encontrou no vlog. Já entrou? Já. Essa coisa é ficha. Fica! Não dá para muito. Estou a receber vlog. A retiração. Está pegando a parte do dia. Olha, mas é claro. É verdade. É bom. Está vendo? Onde é que se as quiseres são as pés? Para o top. Vejam, a câmera tira a retrato de estrelas. O que é que é senhor? Alta tesão. Onde é que é senhor? É zent! Ah! Ah! É uma pedra. O que é isso? Alguém estão a construir estenários para o Big Brother. Uma pedra de calçada? É, eu já vi. Estão a construir estenários do Big Brother. Estão a construir estenários do Big Brother. Estas coisas aqui. Portanto, quando diram Big Brother são essas coisas aqui. André, André. Alguém quer dizer que vão passar? Alguém quer uns bloços? Não estamos aqui. Não estamos aqui. Não estamos aqui. Não estamos aqui. Não está a se desistir. Não está a se desistir porque isto é muito estranho. É, mas é estranho. É porque estamos colegados dos atos todos e estamos aqui. Ok. Ok. Somos gosteiros. Mas tem boa aspecto a comida. E a sopa não tem sangue. Pessoas, eu vou dormir. Estão a falar minha. Mais de todos os vídeos. Adeus. Estás a falar minha. Até aatura uma cada. Estás a falar minha. Estás a falar minha Philip. I Grátio. Estás a falar snack e amir construir em Portugal. Obrigado.